De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo, como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no planalto central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de dois séculos. E já uma cidade provisória de 10 mil habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes obras do governo. Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília ficou conhecida mundialmente por causa dos seus monumentos feitos de concreto armado, obras de Oscar Minei e Maia. Mas, para construir esses monumentos, antes havia uma outra Brasília, uma Brasília que pouca gente conhece. Uma Brasília feita de tábuas, de madeira, material traseiro de Goiás, Rio de Janeiro e principalmente Minas Gerais. Nesse período, restam poucas construções. O tempo aqui em Brasília encontrou 40. Uma delas é essa igrejinha, azulzinha, que fica aqui no setor metropolitano, uma área que era ocupada por construtores, operários de Brasília e que seria provisória, mas como grande parte de Brasília, permaneceu e virou uma grande cidade. Música Padre Dilso, das igrejas de madeira que ainda restam aqui em Brasília, esta é certamente a mais ativa, que tem mais viva. E não só isso, ela é uma igreja que representa a comunidade, ela é um ponto de encontro da comunidade. Exatamente. A nossa igrejinha, ela foi construída pelas mãos dos operários que vieram de vários lugares do Brasil, a maioria de Minas, do Nordeste, viveram aqui nos acampamentos antes que a capital fosse erguida. A igrejinha antecede a Catedral de Brasília, por isso ela foi sede da Catedral por um período, foi capela da Catedral e há 34 anos ela foi feita paróquia. Então todos os moradores da Vila Planalto têm na igrejinha um ponto de encontro fraterno, mas também de celebração da fé, dos sacramentos. É uma memória muito bonita do nascimento de Brasília e ela faz parte dessa história da capital federal. É diferente para o senhor celebrar a missa de uma igreja que tem tanta história, que inclusive é a história da cidade que o senhor nasceu também, o senhor é filho de Candango. Exatamente, parece que estou voltando no tempo. Música Música Legenda Adriana Zanotto Essa ala aqui toda foi inaugurada em 1959, ela foi feita para a família dos engenheiros, tipo a elite. E ela atendia 162 alunos, era provisória, a ideia era acabar com ela. Como todas aquelas construções de madeira da época, né? Isso, só que aí ela foi ficando. Aí em 1966 ela mudou de nome, então ela era a escola da metropolitana, ela passou a ser escola classe metropolitana. E foi ficando. A metropolitana, quando eu conheci ela era... Nem, acho que não tinha nem barraco ainda, nem casa ainda. Depois que formou e feito tudo aí, era tudo de madeira. A única coisa que tinha de alvenaria aqui era os banheiros e a cozinha. O resto dela, sala toda era de madeira. A merendeira daqui, da escola, morava aqui dentro, da escola, que é onde é hoje a parte ali que é da sala de vídeo. Ela tinha um barraquinho dela que ela morava aqui dentro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, gostou desse nosso passeio por essa Brasília tão diferente, tão inexplorada, essa Brasília feita de madeira. Tchau, tchau.